No Hospital da Região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do Estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Começa agora Jornal em Foque, manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. O filho tem de mim, não prestação de serviços profissionais, ele tem de mim a solidariedade que uma pessoa inocente do ponto de vista processual, penal, tem que receber. Ele, pelo processo que eu tenho em mãos, ele é absolutamente inocente da acusação que sofreu e da condenação que sofreu. Não vou explicar aqui porque demandaria muito tempo. Eu não atuei como advogado dele, porque ele tem os advogados, tinha os advogados na Itália, e quando ele me procurou, eu apenas tomei conhecimento do que havia, entrei em contato com os advogados e procurei dar algumas sugestões na reta final, mas já não havia praticamente o que fazer, porque ele foi muito mal defendido na primeira instância. O advogado, que era um advogado empresarial, não entendia nada de direito criminal, não fez prova, não foi buscar a prova, não exigiu das autoridades que a prova fosse feita. E se fosse feita, quem responderia por um crime de denunciação caluniosa seria a Mercedes, a tal Urbanesa, infelizmente deixaram correr. Ele foi julgado, na primeira instância, por três mulheres preconceituosas, ainda por cima, além de não dar em bola para a prova, estou falando na linguagem mais simples possível, e condenaram com base em umas gravações que foram feitas, que não demonstram que houve crime, demonstram que houve sexo praticado ali entre pessoas conhecidas, pessoas amigas, um grupo de rapazes brasileiros que conheciam essa urbanesa, que falava e escrevia em português, que convivia com esses rapazes, um deles, inclusive, que foi condenado junto com o Robinho, era apaixonado por ela, depois de um evento que houve nessa casa noturna de luxo, em que não poderia ter havido um estupro de forma nenhuma, ela é impraticável, ela saiu com eles, foi para uma segunda casa noturna, junto com eles, no carro deles, na companhia deles, sóbria, como ela mesma se declara, e se declarou, com duas amigas íntimas dela, uma delas grávida, por sinal, mas estava sozinha na noite, as duas amigas dizem, não ouvimos dela nenhuma queixa de estupro, de violência, até porque eram todos conhecidos, elas chegaram ao local e ficaram esperando a esposa do Robinho ir embora, que ela já estava cansada, e o Robinho ainda ficou, porque o Robinho passou a noite inteira tocando no palco com um conjunto, um conjunto de brasileiros, chefiados por um tal de Jairo, não é o nosso Jairo aqui. Então, não houve absolutamente violência, a participação, inclusive, do Robinho foi mais assim, de curiosidade, quem teve relações com essa moça, foram os outros, e o primeiro, um tal de Alex, que foi o primeiro, ela foi com ele, ela o conduziu até o lugar assim, que era um pouco mais escurinho, da casa noturna, e começou com ele. Então, não houve estupro nenhum, ela estava consciente, ela foi lá para se relacionar com eles, e não era a primeira vez, ela conhecia o Robinho, desde dois anos antes do fato, e conhecia todos, ela estava com os telefones celulares deles, trocaram mensagens, na época não era o WhatsApp, era o SMS, antes do fato, e depois do fato. Então, o Robinho foi vítima de uma injustiça terrível, quando estava para ser julgado em segunda instância, porque lá é onde se discute a prova, é até ali, já não havia praticamente o que fazer, estávamos no meio da pandemia, eu não poderia ir para a Itália, por isso que eu declinei o pedido dele para advogar, sugerir aos advogados, falei, façam a reconstituição, mandem fotografar o local onde as coisas aconteceram, não houve a cariação, não houve a cariação, não houve reconstituição, não houve fotografia do corpo de delito, do local do crime, o segurança que viu ela saindo abraçada, com esse que foi condenado, tal Ricardo Falco, para ir para o carro dele, para se dirigir a outra casa noturna, o segurança disse, não houve nada, não aconteceu nada, não teve nenhum tipo de violência, não houve queixa, não houve nada, então, era uma jogada, na minha opinião, para extorquir dinheiro do Robinho, que era o que tinha ali, o poder financeiro, e acabou não dando certo, tanto que ela só deu queixa cinco meses depois, cinco meses depois, ela foi da queixa, é uma vergonha, eu sou filho de italiano, mas eu digo, o Robinho foi condenado, eu tenho repetido isso sempre, porque era jogador de futebol, famoso, porque era brasileiro, na altura, no julgamento, é ainda, e porque era preto, essa é a verdade, não há dúvida nenhuma, que o preconceito imperou, o que se pode fazer hoje, eu não sei, provavelmente uma tentativa, de revisão criminal, que é um atalho dificílimo, de ser percorrido, depois de uma dupla condenação, ele não pode sair do Brasil, para nenhum país, em que, com o qual o Brasil tenha tratado, a Itália tenha tratado de extradição, a Interpol, está com o nome dele na lista, em qualquer aeroporto, de qualquer país estrangeiro, em que ele chegar, ele será preso, então, ele tem que ficar aqui, daqui ele também não sai, ninguém o tira, porque ele é brasileiro, e a Constituição, enquanto, não for totalmente, estuprada, pelo Alexandre de Moraes, pelo Barroso, pelo Fachin, por enquanto, a Constituição diz, que não há extradição de brasileiro, então, ele não pode, ser extraditado. a Constituição fica no Barroso. Pois é, acho que está bem esclarecido, não é, Fernando? Sem dúvida, aí, um esclarecimento, um ponto de vista importante, que ainda não foi tratado, pelo menos, de forma geral, pela imprensa, de forma geral, e é essa visão. Aí, durante esse contexto, o senhor acredita, o senhor falou muito forte, essa questão do preconceito, o senhor acredita que houve falha lá também, ficou meio claro isso, falha especialmente dos advogados, ou efetivamente já estava alguma coisa já traçada dentro da justiça italiana, para esse caso específico do Robinho. E se existem casos semelhantes na Itália, desse, se o senhor tem conhecimento, obviamente, desse tipo de episódio, se já aconteceu com outros jogadores, de outros países, enfim, também desse tipo de episódio, se existe já alguma coisa também, para poder, ter referência nesse sentido. O Balotelli, por exemplo, que é de nacionalidade italiana, portanto, legítimo cidadão italiano, sofreu preconceito e perseguições. E em Milão, ainda por cima, você tem aquela rachadura, Milão de um lado, internacional e do outro lado. Então, as forças, evidentemente, da Inter, devem ter influído também, muito, para a perseguição ao Robinho. O Robinho é um doce de pessoa, o Robinho é um, é uma pessoa que, é um ser humano, que com defeitos, como qualquer um de nós. mas ele é incapaz, seria incapaz de praticar um ato de violência. Ninguém se interessou por isso. Ninguém produziu prova relativamente a essa mulher albanesa. Ninguém foi ver a origem dela. Ninguém foi ver que eles já se conheciam todos ali. Não houve investigação nenhuma. Não houve investigação. Houve uma denúncia e pronto. Puseram um grampo de telefone, e eles conversando sobre o fato, o Robinho não negou que tenha tido um mínimo de contato físico, foi o que teve menos, por sinal, e é com ele que ela queria ter, inicialmente. mas o Robinho estava tocando lá em cima no seu instrumento de percussão, ela acabou saindo com o Alex, que foi o primeiro, e acabou se deixando possuir todos os outros alternadamente, porque era amiga deles. O tanto que eu volto a dizer, se não fosse esse Ricardo, que na minha opinião, que foi condenado, que era uma espécie de namorado dela, e que deve ter montado um esquema de extorsão, ele também, o que eu acho que aconteceu, ele combinou com ela de tirar o dinheiro do Robinho. Ele não conseguiu. Ela acha que ele conseguiu e não deu a parte dela. Aí ela denunciou uns dois, cinco meses depois. Para mim, com a experiência que eu tenho, claramente é isso. Agora, eu advoguei em vários países do mundo. na França, por exemplo, um juiz, que depois foi para o Parlamento Europeu e tudo, grande juiz, é só olhar no Google, o nome dele é Alain Von Guilvait, ele um dia disse para mim, doutor, o senhor era um advogado muito competente, porque o senhor foi teimoso. Eu dizia para o senhor, o senhor não pode me trazer prova que advogado pela lei francesa não pode trazer prova. e o senhor trazia. No começo, eu recusava, o senhor dizia, então vai buscar o senhor, que eu estou trazendo, estou mostrando que existe. Na terceira vez, o senhor começou a trazer, eu comecei a aceitar, me dava menos trabalho. Então, isso o advogado francês não faz, ele cumpre a lei direitinho, não pode trazer prova, ele fica imóvel, inerte, até o momento em que ele pode atuar. e o senhor não deu bola para isso, só atropela. Então, é isso que o advogado tem que fazer. E na Itália, os advogados, eu já advoguei várias vezes, eu vejo como é que eles atuam. Não há aquela coisa do advogado investigativo, do advogado que vai para cima, do advogado que vai atrás da prova, que você tem que fazer isso. Por que que eu absolvi o Biratão Guimarães, o coronel Biratão? Parecia impossível, não é? Não é impossível nada, eu fui atrás da prova. E quando terminou o julgamento, eu nunca me esqueço, o repórter da Folha de São Paulo que cobriu o julgamento, disse, pela primeira vez na vida, veio à toa a verdade do Carandiru. Maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do Estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia, mais completa. Se conferiu Jornal Enfoque, Manhã de Notícias. Apoio, Santa Casa de Santos, cada dia, mais completa.